Esse projeto, como é um projeto de sonho quase adolescente, vamos dizer, a primeira vez que eu pensei mesmo nele, falei, pô, esse assunto é muito interessante, eu devia ter uns 21 anos, foi o meu primeiro emprego, foi um documentário chamado Santa Marta, Dois Semanas no Muro. Então a primeira vez que eu fui câmera, eu fiz um documentário junto com o Eduardo Coutinho, primeiro emprego, e eu morei 15 dias no Santa Marta, no Morro Santa Marta, numa favela. E eu falei, poxa, esse assunto é muito interessante. Naquela época ninguém ainda tinha nada, não tinha nenhum trabalho forte como Cidade de Deus, não tinha nada feito ainda pelo cinema sobre com a força que veio no Cidade de Deus. E a partir dali eu comecei devagarzinho a procurar, quando eu procurei o Paulo Lins, é porque eu tinha lido Cidade de Deus e a primeira linha que eu escrevi sobre o filme, e eu falei, eu quero fazer a história de um garoto que, apesar de tudo dar errado na vida dele, ele insiste ser bom. Essa foi a primeira linha que eu escrevi para o Paulo. E ele ficou interessado e a gente começou a desenvolver o projeto. Nesses 10 anos em que o filme ficou parado, e que ninguém quis, quando eu voltei depois do Dois Filhos, eu falei, caramba, eu estou falando de uma coisa que já está contada. Eu preciso achar um outro ângulo. Então eu usei o mesmo storyline, mas eu reescrevi ele através de histórias de amor. Assim, a história já estava contada, era a primeira vez que o Paulo Lins escreveu ele comigo. Mas ele não tinha esse viés, ele não era contado através de uma história de amor. Ele não tinha o primeiro amor dos dois, ele era contado mais no nó. E eu falei, poxa, a gente não pode mais fazer esse filme, esse filme já está aí, eu preciso apresentar alguma coisa nova que toque até mais. E aí foi quando eu falei, bom, vamos fazer uma fábula. Aí entrou a Patrícia Andrade, que é roteirista do Dois Filhos e Francisco, e a gente transformou isso numa fábula de amor. Eu acho muito importante saber se o amor ainda é possível na cidade, se a gente ainda consegue olhar para o lado, se a gente ainda consegue olhar para uma pessoa desconhecida e pensar que atrás dela tem uma história também, e não só tratar ele como mais um invisível. Eu acho que isso é um processo muito doloroso que a cidade faz de que aos poucos as pessoas todas ficam invisíveis e você não tem mais, sei lá, sentimento. Eu acho que a grande frase do fim do filme é assim, eu não sei se a cidade tem solução, mas se a gente olhasse com mais cuidado uns para os outros, talvez essa história pudesse acabar de outra forma. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu não acredito na violência como solução da violência que as cidades enfrentam. Eu acho que só através de uma compreensão a gente pode mudar. E eu acho que a gente tem que parar de achar que existe uma solução rápida na polícia ou no BOP ou, sei lá, em qualquer outro super-herói que a gente possa inventar. A solução está dentro da gente. Está em olhar, está em entender o outro lado do muro. Eu acho que mesmo as guerras que acontecem, não sei, que acontecem, sei lá, em Israel, eu acho que essas guerras já perderam até o próprio sentido. Tira aquele muro baixo, olha para o outro lado. O filme se propõe a isso, se propõe a falar, olha, a violência está partindo da incompreensão. E não adianta botar guarda, muro, canhão, nada. Acho que através da compreensão dos dois lados, do entendimento da vida do outro, a gente consegue aceitar e, ao mesmo tempo, respeitar e viver de uma forma melhor. completamente absurdo, né, assim, mas eu sou esse cara que acredita que essas mensagens são importantes. Como acreditei que, assim, não sou envolvido com o mundo sertanejo, sou do Rio, e quando me propuseram fazer um filme sobre o José de Camargo, eu falei, não. Mas quando eu descobri a história do pai, eu falei, pô, isso é uma história tão bonita, do cara que acredita no sonho, no sonho, no sonho, no sonho. Depois de 30 anos, tudo deu errado, ele perdeu um filho, e ele vai lá e, com as fichinhas dele, ele recupera o sonho dele. Então, é... Eu acho que aquele filme tinha uma mensagem, esse aqui tem outra, e talvez seja até mais importante do que a gente está vivendo, né, nas cidades. Eu não gosto de ver essa quantidade de violência, sem ter porquê. Por que as cidades brasileiras são tão violentas? A gente não está mais com um índice de diferença. A gente, esse governo, de alguma forma, ou os governos acumulados, ou um processo, a gente já entendeu que a miséria está sendo controlada, de alguma forma. Agora, o nível de violência é completamente absurdo. É completamente fora do seu... A gente já se acostumou, mas é surreal. Não tem um estrangeiro de qualquer lugar, e mesmo nas cidades mais complicadas do mundo, não tem esse nível de violência que a gente vive. Então, eu estou querendo entender, estou querendo propor... Eu acho que eu consigo emocionar as pessoas ao ponto de repensarem será que eu não estou... estou me excluindo dessa culpa, né?